Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Diarista. Como eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de um suco delicioso aí que é muito bom pra visão. Então, se você tá com problema de vista, olho seco, comece a tomar esse suco que você vai ver tudo melhorar rapidamente. E eu vou te contar o porquê, né? Porque eu trago o suco, mas eu também explico pra vocês o porquê que ele é tão benéfico aí pra saúde da visão. Nós vamos fazer um suco de cenoura com abacaxi. Esse é um suco riquíssimo em vitamina A, que é uma forma de composto também chamado beta-caroteno. A vitamina A é essencial pra saúde ocular, sabia? E desempenha um papel fundamental na visão noturna. Então, se à noite a tua visão tá comprometida, tá começando a ficar aí estranha, esquisita, comece a tomar esse suco que ela vai melhorar. Essa vitamina, ela é convertida pelo corpo em um pigmento chamado de rodospina, acho que é esse o nome, gente. Me corrijam aí se alguém souber e eu estiver errada. E ajuda os olhos a se ajustarem melhor aí a pouca luz. É rico em antioxidante. Esse suco, ele é rico em antioxidante e os antioxidantes ajudam a proteger os olhos dos danos causados pelos radicais livres e que podem prejudicar a saúde ocular a longo prazo. Sabe a degeneração macular, que é relacionada com a idade? É uma das principais perdas da causa de visão em pessoas mais velhas. E esse suco, ele é rico em carotenoide e ajuda a reduzir o risco de desenvolver essa condição. Hidratação ocular, já ouviu falar em olho seco? Sim, esse suco, ele é composto aí, 90% aí, é de água, que ajuda a manter os olhos hidratados. E isso é importante para a saúde dos olhos, pois ajuda a prevenir aí o ressecamento e aquela irritação chata. É, fora isso, gente, esse suco, ele é ótimo para a saúde em geral. Porque é rico em nutrientes essenciais, como vitamina C, K, B, potássio, fibras. E esses nutrientes podem ajudar a contribuir para a saúde de uma forma geral, incluindo a saúde ocular. E olha só como que é fácil. Deixa eu mostrar para vocês, porque eu já falei dos benefícios que eu conheço, né? Basta uma cenoura, eu coloco sem casca, uma rodela bem grossa de abacaxi e 200ml de água. Liquidifico tudo, sim, é só 200ml, vai ficar bem forte mesmo, gente, é isso mesmo, tem que ficar bem forte, como vocês estão vendo. Liquidifico tudo, euzinha aqui não consigo tomar sem coar, então eu colo, tá bom? Mas o ideal, o certo, é não coar. Sabe aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Se encaixa perfeitamente nesse vídeo, então você precisa coar o suco para ter mais benefícios, tá bom? E nada de doce, o suco ele já é docinho, gente, já é gostoso, tá? Se o abacaxi for docinho, então fica maravilhoso. E depois é só se saborear com esse delicioso suco e aproveitar todos os seus benefícios. O canal da Diarista vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida e eu souber te responder, deixa aí nos comentários, tá bom? Afinal, esse é o suco que eu estou compartilhando com vocês. Não tenho informação nenhuma em oftalmologia, nutricionista, enfim. Estou compartilhando aí o meu conhecimento com vocês. Se ficou alguma dúvida e eu souber te responder, deixa aí nos comentários. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fiquem todos com Deus.